Música Oi gente, então, hoje eu vim tomar banho de piscina e eu vou experimentar Ai, o sol tá altíssimo, vocês ignoram Eu vou experimentar minha capinha aqui ó, a prova d'água E eu vou contar pra vocês se ela funciona, se realmente tá certo, tá bom? Vamos ver se no iPhone vai resistir Música 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 Ai Ai Na hora que eu abri a boca, eu toque Música Agora nós vamos descer essa coisinha aqui ó Música 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 Gente, então, nós passamos o dia aqui na piscina Usamos o, é, estreco leco aqui o dia inteiro Que a gente usou até na câmera de Lia e não molha Super aprovado Agora a gente vai continuar tentando tirar foto aqui Porque as tapadas aqui só não conseguiu tirar foto direito Mas, molhar não molha Tirar foto que a gente não conseguiu, mas molhar não molha Beleza? Música 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 Música